Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz para esse início aí de ano, janeiro de 2018 e eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho também de notificação para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então agora eu vou mostrar para vocês todas as compras que eu fiz nesse mês aí de janeiro. Gente, aqui eu tenho duas caixas, cada caixa com 12 litros de leite Tirol, cada caixinha de leite dessa aqui eu paguei R$1,48 então saiu bem em conta, R$17 alguma coisa cada caixa dessa com 12 litros. Eu também peguei um pacote de fraldas desse da Hugs XG com 46 fraldas eu paguei R$34 nesse pacotão para a Clarinha. A Sarinha não usa mais fralda, tá gente? Para quem pergunta, a Sara não usa fralda nem para dormir e nem durante o dia mais. Daí aqui eu peguei uma coca, que eu paguei R$5,46 e um guaraná que estava R$3,99. Eu peguei também quatro vidros desse daqui para eu colocar mantimentos, cada vidro desse aqui eu paguei R$7,43. Ó, ele tem um litro e 300 ml e vai ser legal para eu guardar aí os alimentos, açúcar, feijão, macarrão, enfim. Eu peguei mais esses quatro vidros, se eu ver que vai faltar eu pego mais. Daí aqui, gente, eu peguei dois leitos condensados, tá? Desse da holandês, estava R$2,39. Peguei um detergente, é que meu marido usa quando ele lava a louça, desse da Limpol, estava R$1,40. Peguei um desodorante para mim, R$7,00, e um para o meu marido, R$12,00 e alguma coisinha. Peguei três lenços umedecidos para a Clara, R$3,29. E também peguei um borrifador desse daqui, porque o meu quebrou essa válvula aqui. Daí eu peguei um, eu paguei R$4,99. Aqui eu peguei um suco, desse da Campo Largo, estava R$10,00, estava na promoção, acho que por conta do final do ano. Ele tem um litro e meio, ó, ele é bem gostoso. Fazia tempo que eu não comprava suco de uva, por isso que eu peguei. Aqui em cima eu peguei um panetone desse de frutas, que o meu esposo gosta. Eu peguei esse da Pango, estava R$7,49. Aqui eu peguei dois pães, um Pango, R$5,00, e esse artesano estava R$5,99, por isso que a gente pegou, porque a gente gosta bastante desse pão. Aqui embaixo eu peguei vários sucos Tang, estava R$0,80 cada um. Eu tenho até esse novo aqui, ó, o mesmo preço, tá? Esse aqui é novo, mas eu acho que é só a embalagem que mudou mesmo. Daí aqui eu peguei um espaguete desse da Nifa, R$1,49, gente. E essa massa aqui, ela é muito boa, ela não gruda, não fica dura, ela é bem boa. Peguei um filtro desse de papel, R$2,49. Peguei uma margarina dessa Qualy, R$5,00 e alguma coisa. Acho que essa aqui tem quantos? 500 gramas. E também pegamos um ketchup, R$3,99, se dá ajuda. Esse é picante? É picante. E também peguei uma barrinha de chocolate pra Sara, R$3,29, estava super na promoção, devia ter pego mais, mas enfim. Aqui de geladeira eu peguei esse iogurte grego, que na verdade ele estava na promoção, ele é 7, 8 e alguma coisa, estava R$4,99. Daí eu peguei também esse batavo R$1,99 de morango pra Sara. Peguei carne moída, é a que tem 500 gramas, R$3,19. Peguei duas bandejinhas de linguiça, R$6,11 e R$6,32. Aqui eu peguei um milho, R$1,50, um milho, três molhos, R$0,80 cada um. E peguei também uma massa dessa da Nipa de parafuso, R$1,49 também. Peguei duas açúcares caravelas, esse açúcar aqui é um açúcar orgânico que eu compro bastante e ele estava R$2,49. Eu peguei dois quilos, que é o que dá mais ou menos pro mês aqui em casa, se faltar a gente vai lá e compra. Peguei uma lentilha, estava R$4 e alguma coisa, gente. E eu amo lentilha, tá? Então eu vou fazer aí pra gente e pras meninas, pra todo mundo. Peguei um milho de pipoca desse da Pinduca, R$2,49. E um feijão pé vermelho, R$2,29. Aqui daí eu peguei um bacon bem grande, R$9,70, que é pra fazer uma farofinha. Ó, bem carnudinho, com bastante gordura também. E peguei também a linguiça calabresa, que eu não lembro o valor, ó. Ela vem duas. Aqui nessa parte aqui de hortifruti, eu peguei um abacaxi R$2,99, pra fazer suco. Aqui eu peguei batata Mona Lisa. Deixa eu ver. Ah, tá sem preço aqui, gente, porque eu perdi a notinha, tá? Por isso que eu não tô com a notinha aqui pra falar pra vocês, ó. Mas aqui deve ter um quilo e pouquinho de cebola, batata, tomate. Aqui eu tenho pêssego, ó. Bem bonito. O pêssego. Aqui eu tenho a ameixa. Daí peguei umas mais madurinhas, umas menos, pra não estragar. Peguei banana. Não peguei muita banana, porque a banana tava muito madura. E provavelmente vai madurar muito rápido e acaba estragando aqui em casa. E também peguei, gente, essa uva aqui, quatro e alguma coisa, tá? Eu vou procurar aqui a notinha. Se eu achar, eu já mostro tudo aqui pra vocês, ó. Mas foi bastante coisinha. E daí faltou parte de verdura e mais carne. Mas isso aí eu vou comprando ao longo do mês. E se der, eu vou gravando pra vocês. Ó, e a compra desse mês eu fiz no Condor, tá? Eu vou passar aqui bem devagarzinho. Pra vocês verem os preços. Então esse é o total da minha compra. R$282,80. É... O que for faltando durante a semana. E eu vou lá comprando. E daí se der, eu vou mostrando pra vocês. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem.